A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul lançou o chamamento público para artesãos do Estado que queiram participar da Feira Nacional de Artesanato e Cultura, a FENAS. Mais informações com a Isabela Duarte. Para a Feira Nacional de Artesanato e Cultura, são seis vagas disponíveis, sendo duas para artesãos individuais ou MEI e quatro para entidades representativas do artesanato, para ocupação de um espaço coletivo de 50 metros quadrados, onde eles poderão divulgar e comercializar seus produtos artesanais. Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, translados, hospedagem e também alimentação durante todo o evento. Mato Grosso do Sul já participou de duas feiras neste primeiro semestre e está indo para sua terceira agora em julho. O Estado foi o terceiro ente federado que mais gerou renda em feiras nacionais em 2022 de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. A quinta edição da FENAS.E. será realizada de 26 de setembro a 1 de outubro de 2023 no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. E o edital completo está disponível no site da Fundação de Cultura. E o edital completo está disponível no site da Fundação de Cultura. e o edital completo está disponível no site da Fundação de Cultura, Comércio e Serviço.